E aí, Garboso do RDC? Oi pessoal! Mais um vídeo para a nossa playlist Reagindo, dessa vez eu vou reagir a quem? Ao aquário do Junior Alves! Fala galera do Aquário do Rodaio Rosal, tudo bem com vocês? Beleza! Bom, esse é o meu aquário 100 litros, o filtro é um filtro interno Mas eu sei que não é bom Que bom que você sabe, hein? Com que eu me dei um ring 1 Boa! A luz é uma luz leve Substrato é cascalho de rio Tem umas coisas coloridas ali, vamos ver o que é Tem peixes de pH diferentes, eu sei, mas não tinham me falado Ah, a gente percebeu que tem pH diferentes Antes de eu devolver os peixes, eu queria mostrar para vocês a situação Eu não vou devolver meus dois quinhos Eu me apeguei bastante a eles Ah, pera lá, pera lá E os dois platis, nem as duas coridoras, tá? Os platis não são tão com o platis ainda, mas eu me apeguei bastante a eles, tá? É Esse acara eu vou devolver Tá, já começamos melhor agora, você vai devolver Os paulistinhos eu vou devolver também E só vou ficar com os dois quinhos, as duas coridoras e os dois platis Eu sei que esse aquário já vai estar lotado com os dois quinhos, mas Talvez, talvez não, eu vou mudar para um aquário de 200 litros E vou pegar mais três coridoras Ao término desse vídeo a gente vai comentar melhor sobre essas mudanças Aí Eu não vou mais botar nenhum outro peixe Bom Aí o pH Eu encomendei por a internet Porque não me falaram nada de pH Pô, tem que ver mais os nossos vídeos, hein, pô Já deixei próprio pros quinhos Amônia Do aquário É Zero, hein Tá zerada Boa Ração que eu dou pra eles E o nitrito, tem que saber Eu boto num pote, tá? Boa também Pra não acontecer de uma alfa, nada do tipo É Queria mostrar a situação aqui pra vocês Por não ter conhecimento, acabei adquirindo peixes Não compatíveis Acontece Por isso tem o arredecer Só vou ficar por ficar mesmo, tá? Porque eu não consigo me separar deles É Todos os peixes São muito Apegados a mim, né? Vamos dizer assim Eu sei que os quinhos, eles São bastante carinhosos Inclusive Esses aqui, ó Os gorduchinhos e fofinhos Eu me apeguei muito a eles É, você se apegou a eles mais do que eles a você, eu acho Aí eu não sei, eu não sei Me devolver É difícil, é difícil mesmo Mas vamos com calma que a gente vai conseguir Peixes Mas é isso Tá? Agradeço a vocês por ter visto o vídeo Muito obrigado, querido Que vocês me desculpassem Por os peixes não compatíveis que tem no aquário Tem que pedir desculpa com o peixe, não pra gente Hoje mesmo, agora mesmo Já Vou devolver eles da loja, tá? Já falei com o dono da loja É, o dono tem que aceitar de volta, é isso aí E dá uma bronca nesse dono Dois quinhos E dois platis e minhas duas coridoras, tá? Que eu tenho Tá decidido ele Tá decidido Mas é isso Olha o que é o que resultou Eu não Antes de eu saber Acabei ficando com o peixe doente Esse peixe que tá doente, infelizmente Faz dois meses que ele tá assim Acho que não tem jeito Vou ter que devolver também Tem jeito, mas melhor devolver Minha fauna desse aquário Então vai ficar somente meus dois quinhos Os dois platis e as duas coridoras, tá? Tá Muito obrigado por ver o vídeo, tá? Muito de nada Agradeço muito a vocês Quero pedir desculpa também Porque eu sou um fã de vocês, tá? Não precisa pedir desculpa Isso é legal, pô Não erro todo mundo comete Aquarismo é isso aí Eu não sabia sobre o aquarismo Agora tá sabendo, legal Aí é muito bom Mas é isso Agradeço a vocês por ter assistido Valeu Primeiramente, muito obrigado Juninho Apelidamos cariosamente de Juninho Por ter enviado seu aquário Sinceramente, ele não é feio Por quê? Porque nós incentivamos que você tenha o aquário Do jeito que você quiser Contanto que não faça mal pros peixes Então ter ornamentos ali do Bob Esponja Pra gente é maneiro Já vi que eles são próprios pra isso É legal e tudo mais A gente agradece muito também você ser nosso fã E não precisa se desculpar Porque você tá errando Não precisa realmente Só precisa aprender Exatamente Veja os nossos vídeos E aprenda Porque os peixes tem necessidades específicas Que devem ser respeitadas Pra que eles vivam felizes, contentes e saudáveis Então nós vamos a essas mudanças Que você tem que fazer Primeira coisa, o Paulo falou que os ornamentos Estão legais Mas eu vi umas pedrinhas coloridas ali no chão Que essas pedrinhas podem soltar tinta E podem aí dar problema pros seus peixes Então é melhor você tirar as pedrinhas coloridas E deixar só as pedras de vidro mesmo Mas sinceramente, eu não vi qual tipo de pedra que é Eu não consegui mensurar Então cabe a você mesmo pesquisar Se essa pedra tá soltando tinta Se ela está alterando seu pH Falando em parâmetros de água Nós recomendamos pra você Que você assista o nosso vídeo sobre ciclagem E nosso vídeo também sobre filtragem Por quê? Porque é a filtragem que vai deixar Os seus parâmetros maneiros Bacanudos E como a gente viu aí Você já percebeu Precisa aumentar essa filtragem Só que pra King Não vai ser o Reimbom que vai dar conta não Você vai precisar de um sampzinho Ou de um canister Mas vamos por partes Em relação ainda aos parâmetros A temperatura A gente não viu o termostato lá Você viu? Não vi Ele não falou também qual a temperatura Eu não sei qual é a temperatura E aonde você mora Mas ele tem King Então essa a gente vai deixar passar Mas veja a temperatura do seu aquário E verifique se é necessário um termostato Você falou que tá decidido Eu vou manter os King Se eles vieram meus brothers Se apegaram a mim Eu me apeguei a eles Beleza Só que pra dois King Você vai precisar de no mínimo 140 litros Você falou que vai mudar pra um aquário de 200 Então ó Joia Só que esse aquário de 200 litros Vai ter uma filtragem adequada? Você vai ter que investir no aquário Mas vai ter que investir também em filtragem Mídias biológicas Por isso é muito importante Você assistir o nosso vídeo Sobre ciclagem Que vai estar no card Sobre filtragem Que vai estar no card E conversar com seus pais Pra que eles entendam também Essa necessidade De você tratar bem seus peixinhos Porque se você se apegou a eles Você quer o melhor pra eles E quer que eles vivam muito bem Até o fim da vidinha deles E se você não fizer isso Pode ser que isso não aconteça E o platinho Você deu uma ideia boa Que você estava comentando comigo É, a gente entende Que você se apegou aos platinhos Mas os platinhos com os king Não vai dar certo Eles são peixes muito ativos Eles podem mordiscar aí Porque os kingos são bobões Os kingos são da paz Eles são zen Tranquilão Relax Exatamente Então uma solução pode ser Já que você vai comprar um aquário maior Para os kingos Colocar os platinhos aí Nesse aquário que você já tem E deixar eles lá Só entre eles Numa boa E aí você pode pôr esse hang-on Que você já está pensando em comprar Nesse aquário de 100 litros Agora Em relação às cores Talvez Elas possam se manter ali Com os kingos Pode acontecer um acidente Ou outro Ou não Aí cabe a você Observar isso E se acontecer alguma coisa Você tirar E aí sim Tá certo Tem que colocar pelo menos 5 Porque elas são peixes de cardume E aí você tem também que ver Se as condições de água Os parâmetros Estão ideais Para ambas as espécies Para isso você consulta Nossos vídeos do Minha Fauna Que aí não tem erro Aí é sucesso O resto você tem que dar mesmo Porque cara A não ser que você realmente Consiga montar Um outro Deixar isso de 100 litros Aí você pode pôr os paulestinhas Ali talvez Mas eu acho que você faz muito bem De devolver Esses peixes para a loja E a loja faz muito bem De aceitar Porque ela deveria sim Ter te instruído Em relação a esses peixes Afinal de contas Ela quer que você volte lá E compre mais comida Aumente seu aquário E não que fique só comprando peixe Então ela devia ter te informado sim Porque por exemplo O acará bandeira Ele é completamente distinto Em relação a parâmetros E comportamento Ele pode sim agredir Aí teu químico Você não vai querer Que teu amigo Tome umas mordiscadas aí Né pô E nem que o acará Fique doente Porque ele está Em um ambiente Que não é propício Para ele Certo? Então não esqueça Vamos recapitular Você tem que aumentar Esse aquário Aumentar essa filtragem Para manter o químico Talvez possa deixar a core Se manter o outro aquário Põe um esplatzinho ali Põe aquele rengonzinho ali Beleza Agora você precisa saber Os parâmetros dessa água Temperatura PH Amônia E nitrito também E a gente tem nossos testes Na lojinha Preço barato Dá para comprar legal Já compra o kitzão E aí economiza no frete E o que mais? E tem que saber também Como tratar a sua água Então se você não sabe direitinho Como fazer a TPA A gente também vai deixar o vídeo Aqui em cima Para você pegar Para saber que tem que remover Um monte de coisa Cloro Cloramina Para poder fazer a TPA Então é isso A gente está aqui para ajudar Na verdade Todo mundo erra Nós começamos errado Aquele outro cara Que também fala super bem Começou errado Aquele cara Que tem aquele aquário Homérico De ostentação Também já começou errado Então não precisa te desculpar Porque o aquarismo É para você ficar alegre É para você ficar zen É para curtir Então não se deixe levar Por essas pessoas Que querem transformar o aquarismo Em uma coisa ruim Não, está tudo errado Tem que fazer assim Assim, assado Aquário é teu Você vai do jeito que você quiser Está bonito Porque você gosta Só tem que respeitar As necessidades dos peixes E você inscrito Que ficou com vontade De escrever aqui embaixo Nos comentários Está tudo errado Tem que mudar tudo Não faça isso É para as pessoas Aprender mais E não ficar triste Desestimulado Você é um babaca Se você vem com discurso de ódio Para qualquer coisa Agora num hobby Como o aquarismo Você vem com discurso de ódio Você querer falar mal do amiguinho Ao invés de dar uma crítica construtiva Ao invés de construir algo De opinar Você é um babaquinha E babaca Aqui não tem vez E se você não é um babaca E quer enviar um vídeo para a gente Assim como o Juninho Que enviou um vídeo maneiro E olha Que vai aprender um pouco mais Você que tinha esses erros Também aprendeu Você tem que gravar esse vídeo Na horizontal Sem trilha Sem musiquinha Fala mais, Vanessa Até 3 minutos Não é mesmo? Que é mais Se apresenta Fala quem você é Fala quais são os parâmetros Do seu aquário E fala que esse vídeo É para a gente Para a gente reagir ao vídeo Exatamente Sobe no YouTube De forma pública Pega esse garboso link Cola aqui nos comentários Des reagindo Ou de qualquer outro reagindo Não vamos mais ver Fora de outras redes E se você Nesse vídeo Pergunta Como que eu faço Para mandar Porque você não viu Até o fim A gente não vai sentar Até o vídeo não Se você em outra rede Pergunta Eu posso mandar aqui No teu inbox Na tua rede pessoal Amigão E se você gostou Desse garboso E elegante vídeo Tem que fazer o que? Tem que se inscrever no canal Clicar no sininho Aqui embaixo Para ativar as notificações Mais dá o like Neste vídeo Segue a gente também Nas outras redes sociais Que estão aqui embaixo Entra no nosso grupo Do Facebook Entra na nossa lojinha Para comprar o seu teste De nitrito As suas raçõezinhas E as suas camisetinhas Garbosas E também acesse aqui Apoia a gente O link está aqui na tela Os apoiadores aqui embaixo Muito obrigado Quem apoia Já apoiou Isso é muito importante Para que a gente continue Fazendo mais E melhor Quem está ligado Está ligado Que isso aqui dá um trampo Um beijo E tchau Tchau